Oi, agora eu vou cantar com eles Conquistando o Impossível Então gostaria que vocês ficassem de pé E que vocês declarassem Que vocês são campeões e vencedores Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Quero ouvir Você pode até tocar o céu Se o quê? Se o quê? Acredite que nenhum de nós Já nasceu? Já nasceu com um jeito pra super herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Vencedor Teus asas É vencer com um jeito pra super herói Nossos sonhos Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói Mas quem constrói Ele faz o quê? Ele faz o quê? Mas eu vou Você o querer É vencer com um jeito pra super herói É vencer com um jeito pra super herói Ele faz o quê? É vencer com um jeito pra super herói Eu me amo, esse amor Deus arrasa, Deus arrasa Deus arrasa Eu me amo, esse amor Essa fé que te faz impadível Te manda o teu valor Te manda o teu valor Eu me amo, esse amor